E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo pra gente falar mais uma vez sobre eFootball 2024. Dessa vez é um dos pontos que a galera mais me pergunta, que mais merece atenção dentro do jogo, que é quanto à jogabilidade do jogo, né cara? Que agora nós teremos um grande big update, como a gente vai adiantando pra vocês de algum tempo, de alguns dias. E é junto com esse big update, fora muitos conteúdos, que eu já trouxe até alguns vídeos pra falar sobre alguns deles. E também virá uma grande atualização de jogabilidade, né cara? Eu diria que é a maior nesse eFootball 2024. Então é claro que toda a expectativa dessa atualização, é claro, acerca de todos os conteúdos que vai acompanhar com ela, também tá em cima das melhorias de jogabilidade, se considerarmos que o eFootball 2024 tá precisando, e muito, hein cara? Eu vou explicar pra vocês, vamos comentar um pouquinho sobre isso, né cara, nesse vídeo. E então lembrando, rapaziada, deixa o comentário do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder absolutamente nenhum vídeo do que temos pra trazer pra vocês nos próximos dias, relacionados a eFootball, EFC, UFL. Então tudo que for saindo sobre esses novos jogos, você vai acompanhar aqui no canal. Então vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos lá, vamos falar sobre o eFootball 2025, porque eu já trouxe alguns vídeos pra falar sobre esse big update, que vai sair já no próximo dia 7 de março. Então já está se aproximando, o dia que sai essa grande, essa última grande atualização do eFootball 2024, nós já falamos sobre muitas coisas, já falamos sobre os conteúdos, sobre os novos times, sobre o novo estádio que vai chegar, se você não viu, cara, dá uma olhada aí que eu postei também, e eu não fiz um vídeo ainda dedicado a falar sobre a jogabilidade, porque esse big update coloca tantos conteúdos que eu acho que nós temos que fazer um vídeo específico pra falar sobre cada um deles. E se considerarmos que um dos pontos que mais merece melhoria nesse Football 2024 é sim a jogabilidade, porque o jogo veio, foi lançado de uma forma bem promissor, só que através das atualizações a Konami foi fazendo ajustes que desagradou muito os fãs. A maioria dos ajustes que foram colocados nessas atualizações foi reprovada pela maior parte dos fãs, porque temos que considerar que colocaram mais problemas do que particularmente corrigiram algum deles, né, cara. E a galera está muito ansiosa por essa big atualização, por essa grande atualização de jogabilidade, porque de fato vai melhorar e tende a melhorar muito todos esses pontos, né, rapaziada. E como eu já adiantei pra vocês, vai chegar no dia 7 de março, é claro que deve ser uma atualização bem grande, é porque além desses conteúdos terá essa melhoria de jogabilidade, mas creio eu que principalmente antes mesmo de ter de fato alguma melhoria ou alguma novidade, eles vão de fato correr todos esses problemas, porque já saiu também a informação que eles estão colhendo esses feedback dos fãs para saber de fato o que merece e o que não merece ajustes, o que mais está incomodando no jogo, o que a galera está reclamando para poder melhorar no dia 7 de março. Então, você que está esperando novas mecânicas, novas movimentações, novos estilos de goleiro, novas movimentações do goleiro, do atacante, né, cara, eu diria pra vocês que nós só devemos ter de fato, de fato, mais encorpado apenas no Fútbol 2025. Esse big atualização de update, é claro, além de fazer esses ajustes que pra eles são cabíveis em melhoras, eles principalmente vão melhorar todos e a tendência de fato, por ser a última e a maior atualização do Fútbol 2024, a tendência é que eles vão melhorar e corrigir todos esses problemas que estão aparecendo no jogo, né, rapaziada? E que tem incomodado muitas pessoas e também tem afastado muitas pessoas, porque como eu trago os vídeos aqui do jogo, eu ouvi também muitos relatos nesse sentido, né, cara? Então, sim, Konami, me precisa melhorar nesse sentido também, né, cara? E não só colocar de fato os conteúdos, que nesse sentido, particularmente, o Fútbol 2024, apesar de estar bem pobre, já foi muito mais animador em relação aos outros, né, rapaziada? Mas aí, eu quero saber muito a opinião de você que joga o Fútbol, que joga o jogo e consome, qual é o ajuste e a melhoria que você quer ver dentro do jogo, cara? Qual é a que você acha mais necessária? Deixa aqui nos comentários que talvez antes dessa atualização sair eu pretendo fazer um vídeo com as coisas que mais estão incomodando os fãs, pra quem sabe esse vídeo funcione de forma de feedback, por mais que eu já ache, sim, que essa atualização já está até pronta e só esperando de fato o dia para ser disponibilizado, né, cara? De fato, é o quê? É que essa é a última grande esperança do Fútbol 2024. Se sair essa atualização e não agradar os fãs, esquece que aí nós teremos que aguardar, talvez, por um milagre, apenas no 2025, né, rapaziada? Que como eu falo pra vocês, essa atualização, essa grande atualização vai sair e depois eles só vão lançar atualizações bem menores, pelo menos até a versão 2025 lançar. E aqui eles vão lançar essa grande atualização, né, cara? E depois vão ir colocando conteúdos, ir atualizando algumas coisas, ir colocando uma ou outra nova face, mas o foco, de fato, será voltado totalmente para a produção dessa nova versão 2025, que deve sair, como eu já adiantei pra vocês, lá por volta de setembro ou agosto, tá, rapaziada? Então, assim que eu tiver acesso a mais informações, quando se aproximar um pouco mais dessa atualização, que falta um pouco menos de duas semanas, creio que nós já vamos ter mais detalhes e sempre que sai essa atualização, a Konami também costuma disponibilizar lá no site oficial deles uma lista com todos os ajustes de jogabilidade, né, cara? Que assim que a gente também tiver acesso, eu vou trazer pra vocês, que vai ficar um pouco melhor, né, ficar mais específico, dá pra gente saber, de fato, quais são os problemas que foram corrigidos e quais foram as novidades que foram inseridas também. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, qualquer informação nova eu trago pra vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! E aí Obrigado.